Música O Ceará aperta o goleirão do Atlético Cearense, ele falhou e é gol do Roger! Gol! 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 É... Tofosso! Tofosso! Roger número nove! Eu vou dizer aquela frase que eu falei muito já, né Em jogo do Ceará principalmente Ele estava precisando desse gol Ele foi na raça, na vontade Na hora que o Marcelo arrepou a bola O goleirão do Atlético Ceará Esse que é uma característica do time do técnico Luan Carlos O goleiro começar jogando O Rosen foi na raça, na vontade Meteu o carrinho Manda pro fundo do gol Se não foi na técnica, do jeito que o torcedor quer Na chance de gol, vai na raça Roger número 9 1 pro time do Ceará 0 para o Atlético Cearense Mais líder e mais na semifinal do que nunca Ô Del Luiz, do jeito que você sabe, viu Del A bola foi reguada pro Marcelo Goleiro do Atlético Ele até agora se lamenta Mas ele fez uma lambança Tá certo que o Roger foi esperto, inteligente Com raça, com vontade Foi no carrinho da bola E um carrinho pra que a bola batesse nele E fosse morrer no fundo da rede Coisa que aconteceu O primeiro gol do Ceará A lambança do goleiro E a esperteza do Roger Bola pro fundo da rede Sacudindo, balançando, estremecendo o torno O estado será voltando pra cá Agora, agora Tá lá Mojo Ela tem um, Roger Atlético Não tem nada, Red 40 minutos pelo meu Ó o Atlético chegando A chance do empate Gol Ori, não tem nada, né? Ganou o o-o-o-o-o-o Atlético Cearense! Tudu Itapajé número 11, aos 40 minutos do segundo tempo, reta final de jogo, não consigo nem explicar o que fez a defesa do Ceará, falhou, falhou muito! Lançamento para o Itapajé, dominou, bateu para o gol, não deu para o Fernando Henrique fazer o milagre, Tudu Itapajé vem se destacando no campeonato cearense com a camisa do Atlético Cearense, ele empata o jogo no Castelão, que coisa, no final do jogo, conta a história do Tudu! Tudo aconteceu com a pichotada do Juninho, aí ele caiu em desgraça, caiu em desgraça com a torcida, esse era até o risco de colocar ele no clássico de domingo. O Juninho falhou, aí o Bacabal pegou e deu um passe para o Itapajé, o lançamento realmente da área, Itapajé esperou a bola cair, quicar, e aí quando teve a oportunidade chutou forte! No canto direito do Fernando Henrique, que foi nela só para sair na foto do Kid Júnior do Diário do Nordeste, bola para o fundo da rede, mudando para cá no Castelão. Atletico, um! Também um, Raid Nietzsche!